2022 foi um ano peculiar, né? Eu acho que 2022, assim, foi um bom ano. Foi um ano que a gente vai lembrar pra sempre de jogos históricos, jogos que entraram num patamar de jogos mais relevantes da história do clube. Pô, classificação contra o Palmeiras, pra mim, é uma das classificações mais relevantes da história do Atlético. Classificação contra o Estudiantes, a mesma coisa, sabe? Até mesmo contra o Libertar, cara. Daqui a alguns anos a gente vai olhar esse jogo contra o Libertar e a gente vai lembrar de uma das classificações mais emocionantes da história do clube. Mas por que eu tô falando isso, assim? Porque a gente vai falar de um lado negativo da temporada, mas eu acho que a gente não pode esquecer do lado positivo, né? A gente vai falar das derrotas. E pra mim, assim, foram três momentos, quatro momentos muito doídos na temporada. A eliminação pro Coxa no Campeonato Paranaense. Ali, cara, por tudo que a gente julgou e pela discrepância das equipes e pela rivalidade, foi algo que machucou. O Atlético criou o suficiente pra se classificar, mas mesmo assim, ver aquele cenário ali do Aleph Manga acabando com o jogo, não foi legal, a lesão do Thiago Heleno. A derrota pro The Strongest na Libertadores foi bem doída. Foi bem doída pela saída do Carilli, da maneira que foi. Foi bem doída pela porrada que foi pra um time que é um grande de um coadjuvante, assim, no cenário internacional. Foi doído por vários motivos. Até pelo placar, né? Você tomar de cinco numa Libertadores, um momento que muita gente tá te olhando, te deixa envergonhado. A derrota pro Flamengo na Copa do Brasil foi uma derrota chata pra cacete, porque, assim, em um momento de auge do Flamengo, o Atlético se mostrou o time mais capaz de competir naquele momento e ficou por muito pouco ali de não se classificar contra o Flamengo e o caminho, depois de São Paulo e Corinthians, era um caminho muito possível pro Atlético ser campeão da Copa do Brasil. Eu acho que, inclusive, entraria ali como um favorito. Se o Atlético não pega o Flamengo naquele momento, acho que a gente poderia estar sendo bicampeão da Copa do Brasil. E a derrota na final da Libertadores, obviamente. Novamente, depois de 17 anos, se chega numa final de Libertadores e a gente sofre aquele revés da maneira que foi, né? Que foi um revés extremamente doído, extremamente... Que machucou bastante, né? E por que eu tô lembrando essas derrotas? Não é algo agradável, né? A gente tá na semana do Natal, não é algo agradável pra gente ficar relembrando esse tipo de situação. Porque eu acho que, velho, assim... A gente tá num momento de reformulação, mantendo o grupo. É curioso esse momento do Atlético. Porque a gente vai reformular muita coisa e começa no comando técnico. E mesmo assim, a maioria do grupo permaneceu. E eu acho que a maioria do grupo ter permanecido é boa por uma série de fatores. E um desses fatores é o aprendizado e a maturidade que fica depois das derrotas. Os ensinamentos que ficam depois das derrotas. Porque, por exemplo, eu acho que, de certa forma, o Atlético já consegue agir antes da temporada começar a partir da lição que ele tem numa derrota. Quando o Atlético opta jogar o Campeonato Paranaense com o elenco principal, ele tá reagindo ao que aconteceu ano passado. Onde o elenco principal não consegue nem disputar amistosos e nem jogar o Campeonato Paranaense porque a maioria não tava inscrito. Se o Atlético tivesse grande parte ali do seu time principal inscrito naquele jogo contra a Coletiva, não seria eliminado. O Atlético poderia ter mais um título. E o Campeonato Estadual é um campeonato que eu, assim, até me incomoda, o Campeonato Estadual, de certo ponto. Porque é um campeonato que tem uma relevância muito menor que os outros, né? Mas é um campeonato que você, se parar pra pensar, ele pode potencializar ao longo da temporada. Pode te entregar uma confiança. Óbvio que não é pra você se achar o melhor time do mundo porque você ganha o Campeonato Estadual, mas é um campeonato que pode te ajudar ali a armar um cenário positivo em algumas posições. pode te ajudar, enfim, de algumas formas. Então, acho que já é um Atlético aprendendo que a pré-temporada, ela precisa ser uma mistura de jogo e treino. Eu até gostaria de ver, assim, no meu mundo ideal, na minha cabeça, um Atlético marcando amistosos e treinando. Mas como esses amistosos parecem ser, assim, quase que uma utopia, eu acho que é interessante a gente melhorar essa pré-temporada, evitar derrotas doídas no começo do ano porque são derrotas que têm um efeito colateral. Então, eu já acho que é um ensinamento que a gente tá botando em prática de tudo que a gente vivenciou em 2022. Não era essa comissão técnica, alguns jogadores não tinham chegado, mas era essa diretoria. Aí você olha pra derrota na Copa do Brasil. Eu acho que o ensinamento que precisa se ter da derrota na Copa do Brasil é em relação à maneira como o Atlético precisa ter um pouco mais de alternativas ofensivas. Não que eu considere muito errado a maneira como o Atlético jogou, sabe? Eu acho que quando você pega o melhor time do Brasil, o time mais caro do Brasil, num auge técnico, você precisa se adaptar ao que o jogo pede. Mas nenhum tipo de adaptação pode ser extremo. Você não pode se limitar a defender, você precisa atacar também. E apesar do Atlético ter tido ali algumas chances pontuais, eu acho que ter um ataque com mais alternativas, ter um ataque com mais capacidade de atacar, capacidade de ficar com a bola, capacidade de ter respiro quando você joga contra times melhores, é uma lição necessária pra essa comissão técnica. O Paulo Turra é um cara mais voltado ao jogo defensivo, né? Até por ter sido zagueiro e tudo mais. Mas eu acho que é um cenário ali pra gente observar e falar pô, cara, a gente tem essas peças aqui. A gente vai jogar contra esse time. A gente pode jogar com três zagueiros ou a gente pode jogar com três volantes, mas a gente vai ter essa alternativa aqui. E no segundo tempo, se isso não der certo, a gente vai pra esse lado. Os jogadores se sentirem mais confortáveis atacando. Eu percebi que ao longo de 2022, em muitos momentos que o Atlético precisava ter ação, ser o time ativo no jogo, ele se incomodava muito, ele sofria bastante. Então, assim, é um ponto a ser levado em consideração. Acho que é mais uma lição pra gente levar pra temporada que vem, né? Como o Atlético pode ser um time mais equilibrado, se defendendo melhor, atacando melhor, os jogadores se sentindo mais confortáveis dentro de um modelo, sabe? Aí você olha pra derrota contra o The Strongest. Eu acho que essa talvez seja uma das lições mais interessantes que a gente possa vir a ter. Que é uma derrota que te dá o seguinte recado de ter mais atenção na fase de grupos da Libertadores. O Atlético, beleza, pegou até um caminho acessível ali no mata-mata, mas em 2023, se o Atlético for um time que tá ali entre os primeiros, dos primeiros colocados, já que é até cabeça de chave, ele pode ter um caminho mais fácil, decidir os jogos na Arena da Baixada, sabe? A primeira fase, ela dita muito o ritmo do restante da competição. Ela te dá vantagens, ela te dá um cenário mais positivo. Então, assim, não se sujeitar a ter tropeços em sequência na primeira fase da Libertadores. Muito pelo contrário, buscar ganhar os seus jogos, buscar sair daquela primeira fase invicta, vai te dar um gás diferente, você vai ser olhado de maneira diferente na competição, sabe? E pra terminar, a derrota no fim da Libertadores é assim, é um ensinamento muito claro em relação a não confundir excesso de gana com burrice. O Atlético, em alguns momentos, ao longo da temporada, ele confundiu excesso de gana com burrice. Eu lembro, por exemplo, da expulsão do Hugo Moura contra o Corinthians no momento que o Atlético tinha empatado ali ou tava pressionando, enfim, foi um momento que confundiu excesso de gana com burrice. O Pedro Henrique achou que ia dar uma de zagueirão ali e foi um completo idiota. Você precisa ser mais inteligente do que raçudo. A raça, ela é fundamental, mas a raça sem inteligência, ela vira lances como aconteceu, como foram esses lances aí que eu citei. Então, assim, é que os erros acontecem, a gente entende. o futebol, como qualquer outra profissão no mundo, você tá sujeito a errar, mas a maneira como você lida com os erros que é o grande ponto de avaliação. Se você aprendeu com aqueles erros, se você é um profissional competente pra reverter situações que já foram negativas em um momento, se você for esse profissional capaz, se você for esse profissional competente, eu acho que você tá no caminho muito certo, você tá no caminho muito próspero ali. Mas se você ficar dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, eu acho que você vai sofrer e sofrer bastante. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau.